Gente, eu vou mostrar pra vocês aqui o frango já cozido, tá? Eu cozinhei aqui em torno de 3 quilos de frango desossado, filé de frango na verdade, né? E 3 quilos, daí coloquei água ali que cobre um pouquinho, coloquei uma colher bem cheia de sal e cozinhei por mais ou menos uns 30 minutos, tá? Ele descongelado, ele vai cozinhar por mais ou menos 30 minutos, tá? Agora eu vou retirar esse frango daqui pra ele esfriar, eu desfiar e começar a preparar o molho pra eu fazer o frango. Então, coloco pra esfriar o frango, tá? Mas o ideal, assim, o bom pra desfiar é bom ele tá morninho, tá? Não gelado, assim, colocar na geladeira, porque daí fica um pouquinho, assim, mais difícil de desfiar ele, tá? Eu vou desfiar no processador, mas também tu pode desfiar na batedeira também, se caso tu não tem processador e tem batedeira, tu pode desfiar na batedeira, tanto aquela pequena que tem os garfos, quanto na planetária, tá? E aí, assim ficou desfiado o frango. E na panela, coloquei o fio de óleo, tá? Um pouquinho de óleo e um tomate, uma cebola grande que eu passei no processador, tá? Se tu não tiver processador, tu pode passar no liquidificador. Eu gosto de passar no liquidificador ou no processador, porque assim vai esconder o tempero nos teus salgados, não vai ficar aquele frango com os temperos aparecendo, entendeu? E também coloco a água da galinha, a água que eu cozinhei a galinha, tá? E também coloco uma colher e meia de caldo de galinha em pó. Se tu não tiver o caldo de galinha em pó, tu pode usar uns quatro tabletes de caldo de galinha, tá? Aquele que a gente compra em tabletinho. E de água vai uma quantidade, assim, mais ou menos uns 350 ml de água. Como eu falei pra vocês, eu coloquei a água do cozimento da galinha, tá? Também vou utilizar o molho, molho pronto. Esse molho, o sachê dele, é de 300 gramas, tá? E eu utilizei só a metade nesse molho aí pra fazer, tá? E eu vou refogar todos esses temperos com o molho aí. Eu não costumo colocar, gente, muito tempero, assim, no frango pra salgados, né? Porque é salgados pra venda, no caso que eu trabalho. Eu gosto de colocar o orégano também, só que eu não tinha orégano nesse dia, por isso eu não coloquei. Mas pode colocar orégano que vai ficar muito bom. Agora, separei duas colheres de farinha de trigo, tá? E vou colocar água ali, um pouquinho de água. E vou dissolver toda essa farinha nessa água ali, tá? Com duas colheres de sopa de farinha de trigo, tá, gente? E vou colocar agora aí nesse refogado. Isso vai evitar que o frango fique molhado, sabe? Aquela aguinha que escorre no frango. Isso vai evitar que aconteça isso, tá? Eu coloquei um pouquinho mais de água ali, porque eu achei que meu molho tava um pouquinho ainda seco, tá? E ali eu vou adicionar, no caso, essa farinha aí nesse molho. Vou mexer bem, tá? Vou misturar também, vou dissolver bem a farinha. E depois eu vou colocar o frango, tá? Esse é um segredinho pra que os salgados não se abram, tá? Porque às vezes muitas pessoas me perguntam, Tati, os meus salgados estouram e se abrem também. E o molho bem feitinho, da forma certa, correta, isso não vai acontecer, tá, gente? Então, pra isso que vai a farinha nesse molho. Daí vai ficar assim, o frango vai ficar assim, vai ficar molhadinho, porém não vai escorrer água nos salgados, tá? Aí, então, deixei, refoguei aí bem, né? E agora eu vou acrescentar o frango aí, vou misturar o frango em todo esse molho. Então, observe, gente, é ingredientes muito simples pra fazer o frango dos salgados, tá? Eu estou mostrando a forma que eu tempero, mas se tu gosta de colocar outros temperos, pimenta do reino, né, o que tu acha que fica melhor, tu pode acrescentar. É que eu, no meu caso aqui, eu faço salgados, eu não gosto do frango com muito tempero, tá? E não botei sal também, não botei sal no molho, porque como eu usei a água da galinha, ela já tinha sal. Lembra que no início do vídeo eu falei pra vocês que eu cozinhei com uma colher de sal, bem cheia, tá? E é isso, gente, misturei todo o frango nesse molho aí, e logo que misturo já posso desligar e colocar e esfriar, tá? O importante é sempre começar a fechar os teus salgados com o frango frio, porque assim também vai evitar dos salgados ficarem com ar, tá? Dá pra fazer empadões, dá pra fazer salgados assados, coxinhas, risoles, tá? Todos os tipos de salgados que vá a frango, tu pode utilizar esse recheio aí que eu mostrei pra vocês, tá? E assim que ficou, olha, como eu falei, ele não fica escorrendo e não fica seco, tá? Espero muitíssimo que vocês tenham gostado desse vídeo e até o próximo!